Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os games que vão ser lançados em junho, então fica ligado aí! Então tá, pessoal, já no dia 5 de junho vai ser lançado o game Vampire. Esse game tá sendo lançado pra Play 4, Xbox One e PC. E o game, ele tá bem aguardado, né? Ele foi adiado agora pra esse ano. E ele é ambientado em Londres em 1918. Aqui a gente controla um médico que virou vampiro e precisa se alimentar de sangue humano. O jogo tem uma pegada aventura com elementos RPG e ele é dos mesmos criadores do Life is Strange. E também no dia 5 a gente tem o lançamento do game Blast Blue Cross Tag Battle, que tá sendo lançado pra Play 4, Switch e PC. Ele é um game de luta em 2D com estilo anime, com personagens das franquias Blast Blue, Persona 4 Arena, Under Night in Birth e Ruby. Aqui uma singularidade misturou os universos dessas franquias e os personagens recebem a instrução de proteger a Keystone pra poder voltar pra casa. Mas ela foi dividida entre os 4 grupos, que devem batalhar pra conseguir essas peças. Já no dia 12 de junho a gente tem o lançamento do Jurassic World Evolution, que sai pra Play 4, Xbox One e PC. O game ele é focado no gerenciamento de um parque com temática de dinossauros. Aqui o jogador vai precisar gerenciar os recursos do parque, criar construções e alocar os dinossauros. Olha, devem ter cerca de 40 espécies no lançamento do game. E ele chega alguns dias antes do lançamento do Jurassic World Reino Ameaçado nos Cinemas. Nesse mesmo dia 12 a gente tem o lançamento do Super Bomberman R, que sai pra Play 4, Xbox One e PC. Esse game ele já foi lançado pro Nintendo Switch em 2017 e agora ele chega nas outras plataformas. Com a mesma jogabilidade, que fez a série ficar famosa, esse jogo ele tem o modo história, com 50 fases e suporte pra co-op com outro jogador. O jogo ele também tem o modo multijogador pra até 8 jogadores. Já no dia 15 a gente tem o lançamento do game LEGO Os Incríveis, que sai pra Play 4, Xbox One, Switch e PC. Aqui a gente tem outro game que acompanha o calendário dos lançamentos do cinema, porque o filme Os Incríveis 2 vai estrear agora em junho. Bom, nesse game o jogador vai poder controlar os membros da família Pera e usar os poderes deles pra resolver os quebra-cabeças do jogo. No dia 17 tem o lançamento de um dos jogos que eu pessoalmente tô aguardando muito, que é o Flashback Remastered Edition. Esse lançamento aqui é pro pessoal que viveu os anos de ouro dos games 16-bits, né? Nessa versão remasterizada pro Nintendo Switch, o próprio criador do Flashback, o Poukio C, trabalhou pra garantir que a versão final seria fiel ao que ele lançou em 92. O game, ele acontece em 2142, quando o cientista Conrad Hart foge de uma nave e acorda sem memória, em Titan, uma lua colonizada. Os inimigos estão atrás dele, enquanto ele precisa voltar pra Terra e ao mesmo tempo descobrir quem que ele é. No dia 22 a gente tem o lançamento do Mario Tennis Aces, que é um game que traz competições de tênis com uma variedade de personagens que têm habilidades específicas. O jogo, ele conta com um modo de história, que tem uma variedade de missões e até batalhas com chefões. Esse game, claro, ele é exclusivo pro Nintendo Switch e ele possibilita até quatro jogadores numa mesma partida. Já no dia 26 a gente tem o lançamento do Crash Bandicoot. Esse game de plataforma, ele já foi remasterizado em 2017 pra Play 4 e agora ele deixa de ser exclusivo pra essa plataforma, porque ele tá saindo pra Xbox One, Switch e PC. E ele também inclui os três jogos da franquia, o Crash 1, 2 e 3. Ele foi criado pela Naughty Dog e ficou bem conhecido ao longo dos anos, né? Bom, a história mostra o Crash tentando impedir os planos do Dr. Nitrus Brio e o Dr. Neo Cortex pra dominar o mundo, enquanto ele tenta resgatar a namorada Tauna. E no dia 29 a gente tem o lançamento do Wolfenstein 2 pro Nintendo Switch. Esse game, ele foi lançado também em 2017 e agora sai pra plataforma da Nintendo. É um jogo de tiro, todo ambientado no mundo distópico, com um enredo muito bem construído. Aqui a gente vê o que teria acontecido se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Olha, é uma boa oportunidade de curtir o game com a portabilidade que o Switch permite, né? E também uma boa chance de quem não jogou na época do lançamento. E por último, no dia 29, a gente tem o lançamento do The Crew 2, que é um jogo de corrida desenvolvido pela Ivory Tower e publicado pela Ubisoft pra PC, Play 4 e Xbox One. O game, ele tem um mapa de mundo aberto ambientado nos Estados Unidos e nesse jogo a gente pode controlar vários veículos diferentes. Carros, motos, barcos, aviões. Enfim, esses são os jogos que a gente mais tá aguardando agora no mês de junho. Se faltou algum jogo e caso queira comentar alguns desses lançamentos do mês de junho, coloca aqui embaixo nos comentários, deixa o joinha aqui no vídeo pra dar essa força pro canal. E claro, não deixa de se inscrever aqui no Budog Nerd. E até a próxima! E até a próxima!